Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Juliana Costa, sou do canal e do blog Segredos Anjos Costa. E peço pra você que já vai deixando seu like aqui, gente, porque é muito importante. Também se inscreva no canal porque estamos rumo a 10k. Será que esse ano finalmente bateremos a meta? Eu dependo de você pra poder me ajudar. Também aproveita e ativa o sininho que fica do lado do inscrever-se pra receber notificação aí, pra você assistir todos os vídeos que saíram por aqui. E hoje a resenha é nada mais, nada menos do que vocês já viram na capa e na descrição. Mas tem que ter esse suspense pra fazer uma diferença, que é o pó da Max Love. O pó banana. Esse pó banana aqui eu ganhei da Jaque, da minha cunhada. Tem que se ver o murcho de Jaque. Deixar aqui pra vocês no Insta dela, vai lá seguir. E eu vou testar com vocês as primeiras impressões. Eu me apaixonei pela embalagem, gente. Esse aqui é um pó finalizador Banana Powder Max Love. O pó banana é indicado para selar a maquiagem, fazendo com que a mesma dure mais tempo, deixando o rosto com uma aparência aveludada. O que iremos avaliar aqui nesse pó banana? Se ele não vai ficar marcado, como que ele vai ficar na pele, se ele vai espalhar bem, sabe? Não vai ficar manchado, aquele amarelão forte. É isso que a gente vai ver por aqui. E eu vou ser bem sincera com vocês, assim como eu sempre sou, nas minhas resenhas. Agora, olhem essa embalagem. Que coisa linda. É uma embalagem toda vermelha. Gente, parece aquelas embalagens de produtos importados, sabe? Aqueles produtos chique. Até que dentro é chique. Eu abri só pra poder ver como que tava. Ó, não testei ainda, ele tá meio esfareladinho. Gente, ele tem aquele negócio aqui, que tu gira, abre, pausar o produto, e depois você fecha pro produto não ficar fazendo bagunça. Top, né? Enfim, toda a tecnologia Max Love, ó. As embalagens da Max Love geralmente são mais simples, não é aquelas coisas que estão diferentonas, não pelo menos as que eu conheço, tipo as máscaras pra cílios, que tem até resenha aqui. A embalagem dela tá show. Mas vamos lá com essa embalagem gringlistica aqui, que eu nem sei se existe isso, da Max Love. Vamos testar aqui com vocês. Together, together, together everyone. Vou aplicar aqui com o auxílio de um pincel, que eu tô fazendo isso a maioria das vezes, né? Estou fazendo isso ultimamente. Gente, o cheiro, o cheiro é o cheiro de vó. Cheirinho de vó. É o mesmo cheiro que os produtos da Max Love costumam ter. Eu acho que eu tenho uma base que eu fiz resenha, não sei se já foi pro canal ou não. É o mesmo cheiro, cheirinho de vó. Então vamos pegar o pincel aqui e aplicar nos pontos onde geralmente eu coloco o corretivo também. Vou deixar aqui esse pó dando uma assentada na pele e daqui a pouquinho vou dar uns 2, 3 minutinhos por aí e já vou retirar pra gente ver o resultado que fica. Eu achei ele bem fininho, não achei ele nada grosso. Ele é bem amarelinho, mas não é aquele amarelo... Como que eu vou explicar pra vocês? Muito cheguei. Amarelo Pikachu. Pronto, achei um livro de Sofia que vai ajudar na explicação. Ele é um amarelo, mas assim, ó. Mais apagado. Ele não é um amarelo tão vivo quanto a roupa da Magali. Mais fácil assim pra explicar. E agora eu só vou esperar que dá um tempinho pra ele assentar na pele. Tempo dado, ficou por aqui. Vou usar o mesmo pincel e vou tirando esse pó em movimentos circulares. Vamos aqui às considerações sobre esse pó. Eu analisando aqui, gente, eu achei que ele ficou um aspecto um pouquinho amarelado, mas não é um amarelado cheguei. Eu tenho outros que eu gosto, inclusive, que ele fica bem mais amarelo. Ele ficou realmente só onde eu apliquei mais amarelado. Dei uma espalhada no rosto, que ele deu até uma camuflada aqui no contorno que tava um pouco forte. Ele não acumulou aqui. E essa parte que tá acumulada é por conta do corretivo, não é por causa do pó, porque já estava assim antes. E enfim, ele espalhou bem. Eu acho que ele deu uma sentada na pele. Eu não tô sentindo ele me incomodando. Ele é bem fininho, super fininho. Some super fácil. E não ficou manchado. Porque o pó banana é muito complicado quando você adquire um e ele fica manchando a sua pele. Você olha, você já vê que a pessoa tá com aquele pó. E aqui não. Aqui tá tranquilo. Se você tem o costume de usar um pó compacto por cima, igual eu tô tendo essa preferência ultimamente, você vai sair super bem. Vai tá com o pó banana aqui, coloca um pó compacto por cima e fica ótimo. E sem o pó compacto também tá ótimo. As minhas considerações é... Eu amei esse pó. Eu super indico pra vocês. Se eu não me engano, eu vou falar preço porque eu tava com o Jack na loja quando eu achei esse pó bonito e ela me deu. Se eu não estou enganada, foi R$16,00. Ele vem muito, muito pó, gente. Muito mesmo. Ele é bem pesadinho, sabe? Os outros que eu tenho são mais leves. É pesado por conta da embalagem também, mas eu sinto que ele vem bastante conteúdo aqui e pro tanto que eu usei, ele vai render muito, 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 muito. Então é isso, gente. Essas foram as minhas considerações. Eu vou ficar paradinha aqui e vou dar um zoom pra vocês. Pra vocês terem ideia do que eu estou falando. É isso, gente. Gostei muito, muito, muito desse pó. Pra mim, esse pó da Max Love tá super aprovado. Não achei defeitos nele. Como eu disse, eu achei que o amarelo dele não é um amarelo tão cheguei... A gente tá acostumado a ver no mercado aqueles pós... Bem amarelo, bem amarelado mesmo e que muitas vezes não fica legal na pele. E ele não. Esse aqui é um amarelo que dá pra usar tranquilamente por ele ser fininho. Ele super se dá bem na pele. Então é isso. Essa foi a resenha de hoje. Mais um vídeo rapidinho aqui do canal. Que é aquele vídeo que eu sei que vocês gostam quando o vídeo é rápido. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um like por aqui. Não sai sem se inscrever deste canal. E também, considere se tornar um membro aqui. É só você clicar em Seja Membro que lá tem todas as informações. É isso, meus amores. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho